Olá amigos do YouTube, bem vindos a mais um vídeo de gameplay aqui no Nintendo Dreaming. Eu sou o Mauro Júnior e a gente vai dar continuidade no nosso vídeo de gameplay de The Legend of Zelda The Wind Waker. Lembrando aqui que no vídeo passado a gente passou do Templo do Vento, estou jogando com o controle Pro e é isso. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui no nosso gameplay. Só um detalhe importante aqui. Eu não estou ouvindo, tá? Já expliquei. O que eu estou jogando assim? E é o seguinte, hoje, no vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Hoje eu vou pegar os corações, enfim. Como eu já peguei todos os... Eu já fui em todos os templos, todas as dungeons. A partir de agora eu já posso zerar. Para zerar eu só preciso juntar os pedaços do Triforce que estão espalhados aí pelo oceano. E aí eu vou aproveitar e vou pegar o resto dos corações e marcar também no mapa as ilhas que estão faltando. Agora que eu estou com a vela que aumenta a velocidade e controla o vento também, automático, vai ficar bem mais fácil para mim para fazer esse tour aí pelo oceano. Então o vídeo de hoje vai ser mais para pegar os itens que estão faltando, tá bom? Aí o barco disse assim, a gente não pode voltar para Herulis sem juntar os pedaços do Triforce. É nosso dever agora juntar os oito pedaços. São oito pedaços que estão espalhados. E vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é... É o seguinte, ó. Eu vou dobrar minha barra de magia. E a barra de magia, ela está bem... Deixa eu ver... É aqui perto. Então vamos lá. A gente vai dobrar a barra de magia para facilitar os... Para facilitar o uso dos poderes que usam essa barra, né? Tá, e aqui é o seguinte, ó. A barra de magia está para o sul. Aí. Uma ilha bem aqui, ó. E aí é isso. Música linda, eu não estou escutando, mas eu sei que tem a música de navegação que é linda. Linda, linda de morrer. Muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. Eu já cheguei, já, já, né? Então tá. Aí aqui é o seguinte, ó. Ah. O... A fada que tem aqui... Ela... Está... Presa... Num... Como é que chama? Ela está... Ah, tá aí. Num... Octopus. Acho que é um polvo gigante, uma lua, sei lá como é que ele pode chamar. E aí eu preciso destruir essa lula. Posso usar o bumerangue. Posso usar a flecha. Não sei se eu posso usar a bomba, mas vamos lá. E aí, ó. A ideia aqui. Toma. Toma. É um Kraken, sei lá, né? Não sei se pode chamar de Kraken. Toma. Vamos ver se vai lá do outro lado. Vamos no giroscópio. Eu sei que eu tenho reclamado um bocado. Foi? Foi? Eita! Acho que foi. Eu reclamo um bocado, cara. Do giroscópio. Mas... Dá pra jogar sempre. Olha aí. A fada estava presa nela. Aquela fada... Assombrada. Oh, despertador dos ventos. Obrigado. Você me libertou daquela... Das mãos daquela fera. E obrigado. E com um agradecimento, eu vou te dar um pouco do meu poder. E... Voa lá. Ela vai me dar um pouco do meu poder. Que os ventos da sorte voem a seu favor. Pronto. Aí... Facilita muito, muito a nossa vida. Bom, agora... Vamos lá. Eu vou começar a pegar os trifóssis. Eu vou começar a pegar... Trifóssis não, desculpa. Os pedaços de coração. Vou pegar... Começar a pegar os pedaços de coração. Que... Eu lembro de cabeça, assim. Que eu sei, tenho certeza. Tá bem nítido. O resto eu vou ter que procurar. Sim, eu passando pela... Pela... Pela ilha. Eu lembro. É capaz de eu lembrar. Ah... E lógico, preciso do peixe, né? O peixe também ajuda muito pra dar algumas dicas. Olha o pôr do sol, cara. Que legal. Eita. Cadê o peixe? Ih, cara. Vou ter que dar um jeito nesse... Nesses caras de canhões aí. Vou deixar aqui no chico. Vamos. Tome. Oh! 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 Tá. Cadê o peixe daí? Aqui. Deixa eu primeiro achar o peixe. Primeira coisa que eu vou fazer. Tá ali, ó. É ele? Foi? Ah, tá ali, ó. Precisa passar pelo peixe? Precisa. Porque você... O peixe, ele vai te dar... Ele vai marcar a ilha pra você. E vai dar uma informação útil. Pra quem já zerou, não precisa, né? Mas eu sempre gosto de deixar registrado. Entendeu? O jogo inteiro. E aí, é outro peixe, ó. E aí, Fritadinho? Ah, sim, sim. Eu ouvi. Você quer... É... Um mapa e informações sobre essa ilha. Então, comece abrindo o seu... A sua carta de navegação. Eita aí, ó. Essa é a ilha Headstone Island. Tá. Agora ele vai me contar alguma coisa. Algum... Algum segredo útil, ó. Ei, Fritadinho. Tem uma pedra pesada. Que está bloqueando uma caverna nessa ilha. Você não acha... Você não se pergunta o que tem atrás dela. Você não quer ir lá? Bom, deixa eu te contar um segredo. Se você for ao norte, quatro quadrantes. E depois ao leste, três quadrantes pra montanha de fogo. Você vai encontrar um item que te dá a força pra carregar qualquer coisa. Não importa o quão pesada seja. Com essa coisa, você pode carregar aquela pedra e jogá-la pra longe. Como se fosse uma pena. E essa é toda a informação que eu tenho pra lhe dar. Aí, ó. Ele dá pra gente as informações de itens que você encontra. Inclusive, ele deu a localização. Você só tem que ter a paciência. Olha a lua, cara. Que legal. Pra colher essas informações. A primeira vez que eu joguei, cara... A primeira vez que eu joguei... Ah, eu já peguei esse aqui, né? Esse era o tempo, não é? Aí eu tô enganado. É, é o tempo. Não é? Onde tava a pedra? É, né? Agora olha só uma coisa aqui. Vou mostrar pra vocês uma coisa bem legal aqui. Se você tiver uma pera dessa... Eu acho que é uma pera. E você colocar na cabeça... Olha o que acontece. Você... Uou! Ó! Você consegue controlar uma gaivota. Olha que legal, ó. E aí, a gaivota... Ó! Ela pode pegar itens pra você. Olha que legal. Aqui, ó. Ó! Aê! Não vou pegar mais dinheiro porque já estou cheio. Mas olha que legal isso, cara. Tem várias ilhas que você pode pegar uma gaivota dessa pra sobrevoar. Um, pra ver se tem algum segredo. Às vezes, pra fazer uma... Pra ter uma vista panorâmica. Também. Aê! Um pedaço de coração. Então, vamos lá. Pronto. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pra minha ilha. Que eu sei... Também. Onde estão os pedaços de... Caramba, eu não marquei a ilha do lado. Depois eu marco. Deixa eu pegar logo a ilha... A minha ilha, né? Que tá ali, ó. Uou! E é isso, ó. Passear. Direitinho ao som de uma música maravilhosa. Tá de noite. Eu acho que a noite não toca a música. De noite, eu acho que não toca a música. E... Voltando pra casa. Welcome home, Link. Ó, o peixe já tá ali. Eu já tenho informação da ilha. Outside Island. Tá, vamos lá. Aqui, tem alguns pedaços de corações que eu não peguei. Pedaço de coração. E também tem um item extremamente importante aqui. Vai demorar um pouquinho aqui. Eu vou precisar de um pouco de tempo, né? Então, vem logo aqui. Ah, sim. Não. Vamos lá. É... Eu preciso... Sabe do quê? Eita. Já vem. Vem. Vamos lá. Eu preciso... Achar... O porco! O porquito! Tem um coração aqui que só dá pra pegar com o porco, ó. Cadê ele? Deixa eu ver se eu acho ele... Caramba, ele não tá por aqui, cara. Eu tô achando esquisito, porque... Ah, tá ali ele, ó. Aqui. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Você pega o porco... Aí... Vamos lá. Deixa eu lembrar aqui. É numa parte preta. Num solo preto. Uou! Ah, será que é aqui? Tá. Deixa eu lembrar se é aqui mesmo. Mas era um solo assim, ó. Escurinho assim. Um solo preto. Ah... Bom, vou tentar aqui primeiro. Vamos ver. Aqui é o seguinte. Você põe uma... Isca. E aí ele cava pra você, ó. Vamos ver. Vai. Ó. O tamanho dele, amigo. Daí ele vem e traz alguém. Ih, foi esse o item? Ah. Eu acho que não é aí, não. Deixa eu ver se eu acho. Em algum lugar aqui. Um solo desse. Igual a esse aí. Que eu tenho certeza que é lá. Porque... Tá. Tá aqui, ó. É um desses dois aí, ó. Solo fofo, né? Vamos trazer o porquitio. Lá. Oh! Vem cá. Pronto. É isso. Não precisa da luva pra carregar esse porco, tá? Eu acho que ele carrega sem a... A luva não. O bracelete. Tenho quase certeza. Não peguei o coração antes porque eu queria deixar os pedaços de coração pra um vídeo separado. É, pega vários corações em sequência. Pelo menos nas principais fases do jogo. Jogo bom demais, amigo. Jogo bom demais. Tô doido pra jogar Skyward Sword. Hoje é terça-feira, tá? Esse vídeo tá indo pro ar na quarta-feira, mas eu tô gravando a terça-noite. Tá um calor do cacete, por sinal, né? Ó, vai lá. Ih! E quem não foi? Ah, pensei que ele não ia. Hum, nem tá na parte fofa, cara. Ih, achou, ó. Hahaha. Tá aí, ó. Valeu porquitio. Muito obrigado. Tá, o outro coração, aqui, tá aqui com o Orca. Tem duas coisas que eu tenho que fazer com ele. É trazer o cinturão de guerreiro. Ainda falta cinco. E ele vai me dar um golpe. Um golpe que ele dá, ou é um coração, sei lá. E a outra coisa é eu bater 500 vezes nele. Já foi a de 100, já foi a de 300. E aí tem, faltou a de 500. Eu não bati da outra vez, porque eu já tava sem paciência. E precisava, é... E precisava avançar na história. Como agora só falta o trifóssis pra zerar... Vamos lá. É bem facinho, cara. É o seguinte. O objetivo é assim, ó. Você bate, bate, bate. Quando não der, você defende. Vamos ver que ele vai atacar. E pronto. Ó. Vem pra longe. Deixa ele. E é isso. É paciência. Não, já foi 20. Falta só... 480. Vai, vai. Ó, defende. Traz ele pra cá pra ter espaço pra bater. E a tarde. Apertando sempre pra direção dele, o analógico. Opa. Pra ele dar a espadada pra frente, entendeu? Vem, vem aqui. Toma. Quando falhar, defenda. Pronto, só isso. É bem facinho. Da outra vez, eu peguei umas 3 porradas nele. Mas porque eu não lembrava mesmo dessas manias aqui. Eu fui pegar a mania depois, no final, né? Vamos lá. Vai, vai, vai. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Ó. Vem. Vem. Toma. Saí daí do canto, porque eu posso ficar impressado e não conseguir defender. Vem cá. Vem lá. Já foi 100, ó. Faltam só 400. Ahahahahah. Aí. Vem. Vem. Toma. Aí daí. Tarde. Toma. Toma. Vem. Vem cá. Toma. Ai. Tão sim. Não deu. Vem. 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 Vem cá. Depois que você vê que ele vai bater Não tente desviar porque às vezes não dá tempo É melhor você defender O erro que eu cometi da outra vez que eu vim aqui Que eu peguei umas 3 porradas dele foi disso Tentando desviar enquanto eu tinha que defender Vem, toma, toma, toma Vem, vem desgraça Não é bravo? Vem, vem aqui Toma, toma desgraça Vem, vem, toma É isso aí Opa Ei, 200, ó Falta só 200 agora, 300, né? E é isso Tem um pouco de paciência Vem cá, vem, vem Tom, toma, toma Toma Vai, vai Não Vem cá Vem, otário Toma Tem um poder que ele dá quando a gente entrega para ele os 20 cinturões ali em cima, ó Eu acho que é um cinturão Em cima daquele peixe de madeira Eu tenho 15, falta um só 5 E aí ele dá esse poder e você carrega a espada com o B, segura o B até carregar Quando você solta, o Link dá um monte de giro, golpes, girando Parece um louco no cenário, hein? Você consegue andar girando em volta do cenário É muito legal, ele sai gritando Daí depois ele fica pronto É muito útil para cortar grama Vem aqui, cara Pronto Opa, defende Isso Pronto Ó, já está 300, ó Rapidinho, tá vendo? Quando eu me distrair, já vai estar 400 e depois 500 Toma, toma Segredo é não olhar para a contagem Vai jogando Vem Pronto 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 Tá, vem Vem Pronto 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 Toma, uma orca Orca é o nome dele, tá? Toma, toma Pode dar, pode dar Eu estou aqui Toma Bora Bora Aqui para te mostrar quem é o mestre Toma, toma, toma 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 Oi, meu filho Eu estou parejando Hã? Eu estou parejando Farejando o quê? Farejando 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 Oh Toma Toma Tem um monte Para chegar no 100 Aqui, olha 400 400 400, falta só mais 100 Vem cá, otário O que você tem aí? Vai, porque... E aí, acho que eu vou ficar de coração Papai Preciso de coração pra... Ah, porque precisa Tive que eu zerar 100% Tá, eu quero pegar coração, tá bom? Toma Papai Para Bora, sai daí Isso quer dizer que Você tinha 9 corações Agora vai ficar 10 9 corações Ah, não sei, meu filho Bora ver quantos corações eu consigo pegar Tem uns que dão bem trabalho, tá bom Caramba, tá bom, a gente tá me desconcentrando, ó Tá tudo bem Se eu perco, eu tô um tempão batendo nele aqui Tá um chato, mano Tá bom, não me desconcentra, tá? Tá bom, tia Puxa Se ele tivesse me acertado agora Porque eu não tava defendendo, ó Tava patetando Tá, mas só não ficar nervoso Esquecer da contagem ali Vamos fazer a mini parte Toma, toma Vem, vem cá Vem, pra cá Toma Falta só 19 Só 10 7 Faltam 7 Vem, vem cá Vem cá Pronto 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 Agora sim, pode me bater Pronto 501 501 Você melhorou Você virou realmente um espadachim Mas eu acho que você pode melhorar Pegue isso Uou, era só o que eu queria, Orca Se tivesse me dado antes Eu já nem lutado com você Pronto Pronto Beleza Já fiz o que eu tinha pra fazer aqui Peguei o coração Tem mais uma coisa que eu posso fazer aqui Mais uma coisa Importantíssima Pra se fazer aqui Aqui é o seguinte, ó Vou mostrar pra você É extremamente importante Isso que eu vou ter que fazer aqui Não, sai daí Importante e necessário Eu vou precisar disso aqui Vai dar um pouquinho de trabalho Mas vai valer a pena Você vai ver Go Go, Link Go Bora Isso Vai daí Vai daí Bastante Eu não lembro o caldo, cara É bom que o vento já tá virado pro lado que eu preciso Olha só Que é o seguinte Tá vendo aquela pedra ali Lá na frente Pois é Eu preciso chegar nela É uma pedra grande Que só pode ser Carregada com o bracelete Por isso Nem precisava vir por aqui Eu poderia usar o gancho nessa árvore Por isso Só dava pra pegar Depois que tivesse com o bracelete Isso aqui E aí E aí E tchau E aqui dentro Você vai ver que tem um item Muito útil Pra nossa jornada Muito útil Agora Agora Tem uma brincadeira antes Qual é que é a brincadeira Você vai fazer o seguinte Opa Fadas Deixa eu ver como é que tá aqui Como é que eu tô de fadas Porque Deixa eu só tirar aqui a câmera Pra ver se Ah, tô com fadas ali sim Não vou precisar não Que é o seguinte Ó Você É tipo O desafio da espada Do Breath of the Wild Só que lá no Breath of the Wild Você vai É É a mesma coisa Você elimina os inimigos E depois que elimina Ó Abre-se Um caminho Pra mais um andar Embaixo É a mesma coisa Aí, ó E aí Começa bem devagar Os inimigos Bem pratinhos Ó Toma Vamos lá Ó E na menor dificuldade São os inimigos Um pouquinho mais fortes Ó Vai demorar um pouquinho aqui, tá? Vai demorar uns 15 minutos, cara São muitos andares Mas é necessário Não tem como não fazer isso aqui Pra eu fazer Aí, ó Mais um buraquinho Basicamente Você vai enfrentar Todos os inimigos do jogo Todos Bom 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 Em hordas Primeiro em hordas específicas Depois eles vão misturar Os inimigos Ó Por enquanto Caramba Fiz besteira Toma A espada não estava equipada Toma Toma Bota só esse carinha aqui Vai Tem que ser assim Porque se você bater nele Ao invés de dar essa espadada aí Ele vai se encolher No próprio corpo Agora tá misturando Agora tá misturando Os moncegos E esse bichinho aí Que eu não sei o que é Parece um rato Vem Vem cá Toma Toma Aê Já foi Eu acho que são 30 andares Eu não tenho certeza Aí ó Agora Os moncegos Ou E Esses bichos aqui Que eu não sei o que é Centopeia de fogo Sei lá Vem Vem Toma Ainda tem? Não né Vamos lá Dar prosseguimento Ó Não soa Contra aqui o bagulho Toma 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 Vem Vem cá Toma Acertou Ainda aqui em Belém A gente fala Toma 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 Ou então Toma 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 Opa Essa fica mais Deve Toma Pronto Foi bem fácil Mais um andar Mais um andar Ó Aqui é um descanso Pra recuperar corações Ih caramba Dinheiro Que foi isso Começou a travar aqui de novo Esses travamentos Estragaram o gameplay da outra vez Estragaram mesmo Não sei dizer o que é Mas se continuar Não vai dar Mas se continuar não vai dar Pra Hum Que é o seguinte Tem um jeito bem prático De matar esses bichos Já está É assim ó Toma Toma Pode usar uma flecha Nem direto Não tem problema Nenhum Funciona também Toma Aí Tá travando Ó Pausar aqui Voltou Será? Não voltou Voltou Não sei dizer o que é isso Não sei dizer o que é isso Toma Cadê? Ainda tem? Aparentemente Opa Pronto Travou de novo Eu vou fazer o seguinte Eu vou pausar aqui O gameplay Vou fechar Vou abrir o programa Pra ver se volta Ou normal Porque não dá pra jogar assim Cara Não tem como Tá faltando ainda Bicho Tá aqui ó Tá aqui ó Vem 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 Pronto Vai É Eu vou pausar aqui Deixar o jogo pausado Eu vou sair Do streamlabs E vou voltar de novo Pra ver se resolve Eu vou voltar do mesmo lugar Só um segundo Pra vocês vai passar Um piscar de olhos Bora ver se vai agora Eu reiniciei o programa aqui Pra vocês Ficou no paus Então Não faz diferença Mas vamos lá Deixa eu ver se o áudio Tá saindo direitinho Aqui Se tem alguma coisa Errada É O áudio Tá sincronizado Deixa eu ver o microfone Agora Oi Oi Também tá sincronizado Então vamos lá Toma 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 Ei Toma Ih caramba Toma 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 Foi Não Foi Pronto Próximo Próximo Ih caramba Próximo Oh Oh Já foi Foi bem facinho Moinho Sempre Próximo Mais difícil Ih caramba Eu sou muito enjoado O pior Que você quer Eles são farsas Eles são enjoados Próximo Jogando Jogando A Mas Agora é o seguinte Ih caramba Tô com pouca Só deixa, ó, essa aqui, mara aí, meu Deus, aqui, deixa aí, tô ali. Não tô. Aí, ó. É bem mais fácil, matéria de custo. Pode ser. Pronto. Foi! Vem. Oh! Essas plantas carnívoras aqui são bem mais alopradas do que os outros jogos. O que é isso? Aí. Vem. Tá. Pronto. O outro. Vem. Eita. Vem cá. Uou! Estão escondidos. Toma. Vem. Já foi. Ah, não. Tem mais um ali, ó. Toma. Pronto. Próximo. E, ó. Começou a misturar aí, ó. Se esse bicho soltar o bichinho pelo rabo que ferra tudo, cara. Tem que bater neles antes de jogar alguma coisa. Se esse bicho soltar fora, cara... É, ó. Bom, acho que é esse aqui que atira um bagulho. Ah, olha só, lindo. É pra cá, né? Oh! Será que é pra tirar isso aqui? Dá, não? Oh, dá pra puxar! Caramba! Sai! Toma! Toma, cara de graça! Sai! Toma! Tchau! Hehehehe! Aí, aqui o alívio. Pegar uns coraçõezinhos, ó. Isso aí é dinheiro, mas eu tô com a bolsa cheia, nem adianta. E aí, ó, isso aí é pra você voltar lá pra cima. Às vezes a pessoa não tem mais paciência, ou então tá com o coração debilitado, já com poucos corações. Aí o cara volta lá pra cima. O ideal é você continuar. Eita, já? Ih, caramba, esses caras são muito chatos, ó. Toma! Toma! Oh! Cadê? Hum! Toma! Muito enjoado esses caras, olha. Oh! Ih, caramba, essas estátuas precisam de flecha, olha. Tem pouquíssimas flechas, só quatro, tem um monte deles. Cala! Toma! Eu vou ter que matar sem flecha. Nem me toquei, ó, de carregar as flechas, cara. Nem me toquei disso. Mas dá pra matar isso, só vai dar um pouco de trabalho. Tá vendo? Dá um pouquinho de trabalho, mas dá. Caramba, era pra eu ter recarregado as flechas, ó, abastecida. Ah, isso aqui precisa de bomba. Caramba! Calma! Abra a boca! Oh! Desgraça! Tchau! Oh! Oh! Aê! Mais um andar! Eita! Que é o seguinte... Posso usar o bumerangue. É só o primeiro que me enganou, tá? O resto que tá intocado aí, lógico que eu não vou cair. Toma! Oh! Ah! Não! Toma! 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 Eu acho que são mais de 30 andares! Até agora já deve ter sido uns 20. Ah, deixa eu lembrar aqui. Já sei. Tem que ter a A. Não... Isso aqui. Dá pra bater direto nelas aí Bora ver se vai Dá pra bater direto Mas você corre risco de pegar dano É melhor você Jogar O vento nela Ventilar pra ela cair Soldado Calma, primeiro pega o menor Sai Agora vamos pro grandão Oi Toma Toma Aí Podia ganhar um cinturão aqui Faltam só cinco Caramba Acabaram-se as flechas Vai ter que ser tão bom Vai pegar esse cara aqui Primeiro que ele é perigosíssimo Toma Não Opa, foi um Vai ter que ser tão bom Opa, vai ter que ser tão bom Marais, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Adiós Tem mais ali? A ver se Canse se canse transformá os dois em pedra Vai Toma ir Ah, foi Foi Pronto зачем é Caramba, é muito muito buraco Ah, aqui é o seguinte, tem que usar luz também. Agora é só... meter o cacete nele. Toma. Tá só mais um. Oi, vem cá. Tá duro, né? Vem cá, pra cá. Vem, filho. Vem cá. Vem cá, cara. Pronto. Toma. Foge não, cara. Vem ficar aqui comigo. Ainda tem? Eita, esse é o outro, ó. Toma. Agora foi. É, foi mesmo. Ei, caramba. Caramba, se eu usar fogo, eles caem também. Toma. Eu tô olhando e verinho, né? Tá ligado. Tá, caiu agora. Oh! Pronto, ó. Cai aqui pra tu ver. Toma. Oh! Ih, por que que não caiu? Oh! Cai, cai pra tu ver. Toma. 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 Ah, agora. Pra esse carro não fosse cair. Aí. Será que os bichinhos vão lá pra baixo comigo? Espero que não, né? Toma. É, isso tem o que. Te vejo. Hum, caramba. Deixa essas mumias poru. Toma. Um. Hi, tá? Um. Toma. Oh! Foi? Não, né? Pronto Agora a Muno, vem Será que se eu pegar ela por trás da... Não, só não esperar ela gritar É só chegar por trás, ó Quer ver? Ó Aê Não parece tão difícil essa múmia Eita Pegar primeiro esse pássaro ali Que gracioso Cai, porra Cai, cai pra tu ver Toma Agora sim Vai ter que matar esse piso aqui Vai ter que mudar pro martelo Toma Toma Pega esse aqui primeiro Toma Toma E é isso Caramba, é muito caro Eu não lembro realmente o que tem no final Olha, não lembro Toma 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 Pegar os dois Só de uma porrada Vem Esses caras não são difíceis Só dá trabalho, né? Ó Trabalho Tem que ficar vindo e Jogando luz neles Vem cá Não foge, cara Eu acho Só falta esse aí Vem cá Vem cá Não vai embora não Aí, ó O que é isso agora? Ih, caramba Esses caras são muito enjoados Só que os caras que giram, né? Caramba Vem matar essas caveiras aí Que essas caveiras são desgraçadas Ó Caramba Agora sim Não Tá precisando de um biste Agora Pega a cabeça dela Caramba Vou pegar a cabeça dela antes de ela voltar Isso, ela voltar pro corpo acontece isso Ah, droga Desgraça Ainda tem caveira viva ali Tchau Pronto Caramba, eu falei 15 minutos, mas eu acho que já tem bem mais que isso aqui Bem mais que 15 minutos Caramba, era pra ter dinheiro aqui Era pra ter uma bolsa maior pra pegar esse dinheiro todo Esse dinheiro vai fazer falta Olha, ela põe aquele poder do velho que eu falei aquele dia, né Pronto Cadê? Eu sou muito enjoado, viu? Isso é só chato, esses bichos Acabou, corre Cadê? 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 Tchau, gente. Oh, será que se eu jogar uma bomba neles a gente morre? Acho que sim, né? Morreram não, eles ficaram lá. Ficaram tontos, gente. Se eu soubesse... Vem, levanta. Toma. Aí. Começando a perder o coração. Começando a ficar cansado do combate. Mas eu tenho fada. Toma. O certo seria eu ter flecha aqui, porque esses que são altos aí eu conseguiria pegar tranquilamente com uma fachada. Agora eu realmente não sei como é que eu vou fazer para pegar talvez isso aqui. Será que o boomerang funciona? Não funciona. Vamos jogar aqui. Não. Não funciona não. Vamos aproveitar que esse aqui parou aqui embaixo. Ah. Vamos aproveitar quando eles descerem. Toma. Só aqui. Toma. Ai. Morreu. Eita! Dingo! Falei por meio de chatos! commissioned for mainísima 2, spies! Falei por meio! Resensão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, my. Oh! Oh! Toma. Caramba, eu suei nessa, ó. Vamos lá. Oh, caramba. Ah, é pra ir por trás das múmias, ó. Droga. Vai, reage... Sai de perto. Por trás delas. Eita. Vai, reage, Link. Caramba. Caramba. Estou mais rápida e mais ágeis. Voltando mais uma ali, ó. Vai, reage, Link. Rápido. Quase. Vai, reage. Vai, reage. Vou pegar a cabeça, só. E aí, vou voltar com o Pega-te. Pega-te. Pega-te é uma outra gira bem para esse. Hehehe. Toma-te e pega-te. Oh, tá desgraça. Não foge, fica aqui, caramba. Pega-te. 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 Foi intenso o bagulho aqui, ó. Tem a fada e tem o negócio da vovó ali. Pega-te. Caramba. Olha os brancos esses, ó. Calma. Calma que eles se batem também. Vem. Caramba. Vem. Vem. Só tu. Vem. Oh. Calma. Calma. Aí. Outro. Encovarde. Toma. Toma. Vem, covarde. Foi. Então foi. Aqui é o seguinte, eu vou ter que pegar eles quando estiverem no chão. Torcei para o outro descer também. Pronto, agora sim. Agora sim, vem. Soltou. Vem, levanta. Meio coração só, olha. Meio coração. E agora? Eu acho que dá para matá-los com bomba. Vamos ver a descobrir. Ah, não dá. Ih, não dá não. Tenho fada. Essas bombas aí é só para atrapalhar, né? Só para atrapalhar aqui a paciência. Ela já morreu, né? Morreu? Está só nesse aqui. Caramba, esse negócio de bomba aí é só para atrapalhar mesmo. Não lembrava de ser tanto tempo assim não, cara. Essa parte aqui. Caramba. Caramba. Vamos lá Vou tirar a armadura dele Vamos lá Vamos lá Foi? Ah, droga Vamos lá Eita, eles estão se batendo Vem Vem Toma Oh Caramba, esse trem é bom Toma Morre de graça Toma Ufa, esses foram Difíceis, viu? Ae, até que enfim Caramba, mano Quantos andares aí, não? Ae, eu não sei nem o que é isso Eu acho que eu nunca peguei Eu acho que quando passava o triforce Eu pegava o triforce E saía daí Eu nunca tinha visto isso aí, cara Nunca tinha visto Não lembro Não tenho ideia disso E vamos subir Finalmente, né? E aí O que é que eu vou fazer agora? Eu vou Ah Primeiro eu vou comprar mais Eu vou comprar mais Isca pro peixe E vou continuar minha jornada Vai ser isso Volta aqui, Birol Não, quer saber? Já tem muito tempo Eu não vou Me estender muito Num vídeo desse de busca Eu acho que se eu for devagarzinho Vai ficar mais fácil Ficar mais organizado no canal O vídeo, tá bom? Então Vou encerrar por aqui Muito obrigado a todos Que participaram Aqui desse vídeo Bem Bem rápido E a gente se vê no próximo vídeo Quando eu vou buscar Os pedaços de coração Que eu sei que tem Lá na Windfall Island Que é a ilha que mais tem coração No jogo inteiro, tá bom? Fique com Deus Até a próxima Tchau Tchau